Música Uma beleza de tirar o fôlego. O trecho de areia que avança para a Lagoa de Araruama, conhecido como Ponta da Acaíra, em Arraial do Cabo, tem se tornado cada vez mais conhecido. O destino turístico com águas cristalinas é um dos candidatos a receber a bandeira azul. A gente acredita que aqui, a Ponta da Acaíra, até pela sua posição geográfica, qualidade da água, da areia, a estrutura, atenderá esses rigorosos critérios. E a gente espera com isso colocar o Arraial de vez no cenário internacional do turismo. Nesta semana, o município deu um passo importante para cumprir as etapas para certificação e conquistar o selo ambiental. A prefeitura assinou um termo de cooperação com a concessionária de água e esgoto da região dos lagos para a coleta e análise da água da Lagoa. Nossa função do laboratório é vir orientar os funcionários, a gente que vão fazer essas coletas, e eles vão realizar essa coleta e encaminhar o nosso laboratório, para onde a gente vai analisar essas amostras, para a gente certificar com a bandeira azul. A bandeira azul é a maior premiação global dedicada à gestão de praias. E a conquista dessa importante certificação internacional representará um marco para o destino turístico de Arraial do Cabo, atraindo visitantes e promovendo o desenvolvimento sustentável da região. A gente entende que qualificar o turismo e a prestação de serviços da nossa cidade é essencial para o desenvolvimento e para a melhoria da nossa cidade. Então a gente está buscando a qualificação, melhorar esses ambientes e também descentralizar o turismo. Hoje o passeio náutico é uma referência no país de turismo, mas a gente quer trazer um pouquinho para o nosso distrito, valorizar e mostrar essas grandes áreas com belezas naturais inigualáveis. E essa bandeira azul vai qualificar ainda mais, e vocês vão ver se desenvolver muito o nosso distrito nos próximos anos. Para se qualificar ao programa, uma série de critérios com foco em gestão ambiental, qualidade da água, segurança e serviços, turismo sustentável e responsabilidade social devem ser atendidos, mantidos e comprovados anualmente. Os próximos passos serão, a gente vai criar um grupo gestor dedicado e específico para tratar o bandeira azul. É importante dizer que esse grupo será composto por entidades da organização social, governamental e do empresariado para atender esses critérios gloróis do bandeira azul.